Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Arthur Ferreira que fala no nosso canal Dica do Veterinário. E hoje eu vou dar uma dica rápida para vocês que moram em chacras, sítios, fazendas, lugares que tem um matagal como esse, que teoricamente é muito perigoso. Por quê? Porque na existência de mato muito alto, de lugares que às vezes sejam banhado, brejo, isso pode esconder alguns riscos, como por exemplo, aranhas ou cobras. A gente denomina como animais venenosos os animais que são tidos como peçonhentos. Então quando a gente diz que existem animais peçonhentos, nós estamos dizendo que existem animais venenosos. Entre elas, os principais são esses, aranhas, cobras, escorpiões, certo? E o que é o risco desses animais para os nossos pets, os cães e gatos em geral? Os animais, às vezes, são muito curiosos. Existem animais que têm um instinto maior de caça, outros têm um instinto menor de caça. Os animais mais humanizados, por exemplo, eles têm comportamentos mais de curiosidade quando vêm esses animais do que de caça em si. Outros têm uns instintos mais fortes de caçadores e eles vão para cima no objetivo de pegar, de matar, de realmente aprender aquele inseto. No entanto, se o ataque deles, seja acidental ou mesmo de propósito, proposital, pode acabar gerando complicações para o seu animalzinho, caso ele tome uma picada de algum desses animais. E o que é que você pode fazer na sua casa para evitar problemas? O que você pode fazer na sua casa para você não perder o seu animalzinho? Vou explicar para vocês em detalhes, fica comigo até o final do vídeo, dá o joinha, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal se não for inscrito ainda, ativa o sininho. Todos os dias, às 7 horas da noite, temos lives ao vivo, onde eu dou atenção especial para vocês, eu vejo todos os comentários de vocês. No entanto, às vezes, eu não consigo responder a todos, tá? E aí, aqui dentro do nosso canal, nós temos um grupo VIP, é um grupo pequeno de pessoas que têm uma atenção especial comigo. E aí, essas pessoas, eles pagam um pequeno valor mensal para ter acesso direto a mim. Lá dentro do grupo VIP, eu analiso fotos, vídeos, exames e tudo mais. Caso você tenha interesse, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder entrar para a nossa comunidade, beleza? Então, o que vocês precisam ter atenção? A gravidade da mordida desse animal peçonhento com o seu animal, ela varia de alguns pontos. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é o grau de letalidade do veneno do animal. Então, existem cobras mais perigosas, como uma cobra cascavel, uma cobra jaraca. E existem as aranhas, existem aranhas que têm um veneno mais letal, como uma aranha marrom. E existem outras que têm um grau de letalidade menor. A grande questão é que, para que esses animais peçonhentos produzem veneno? Eles não produzem veneno para sair aí matando os animais que mexem com ele. Eles produzem veneno para caçar. Então, quando uma cobra vai caçar um rato, ela vai alcanhar o rato, dá uma mordida no rato, o rato fica envenenado, o rato acaba morrendo com o veneno da cobra, depois a cobra vem e engole o rato. A aranha é a mesma coisa, ela vai lá, ela caça o inseto, ela pica o inseto, aplica o veneno, espera o inseto morrer, depois ela vai lá e come o inseto. Então, é assim que esses animais se alimentam. Eles dependem do veneno para se alimentar. Portanto, eles vão produzindo, 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 produzindo veneno. E vão acumulando isso em uma bolsa, uma bolsa de veneno. Se esse animal se alimentou há pouco tempo, a quantidade de veneno que ela produziu é pequena, porque ela gastou parte desse veneno para poder se alimentar. Então, a distância entre a cobra ou a aranha ter picado o seu animal e a distância que essa cobra ou a aranha tenha se alimentado vai dizer que ela tem injetado uma maior quantidade de veneno ou menor quantidade de veneno. fora o grau de letalidade que esse veneno possa ter dependendo do tipo de cobra que tenha picado o aranha, que tenha picado o seu animal. Além disso, ainda existe o fator de massa corporal, que é o tamanho do seu cão. Então, você pegar uma jararaca pequenininha que tenha acabado de se alimentar e tenha picado o seu cão, só que seu cão é um Rottweiler, provavelmente ele vai ter um grau de lesão na pele, onde teve a picada, vai ter uma grande inflamação, um grau de necrose, vai sim. Só que ele não vai morrer. Agora, se o seu cão for um pincher, mesmo a cobra jararaca tendo acabado de se alimentar, uma pequena quantidade de veneno pode acabar sendo fatal para o seu cão. E o que você faz em casa para a gente poder evitar isso? Não tem muita coisa para ser feita. Os médicos veterinários vão colocar seu animal no soro, soro na veia, para fazer muito soro. A gente faz medicamentos anti-inflamatórios, anti-alérgicos e diuréticos, basicamente, além de anti-hemorrágicos. São os medicamentos que um médico veterinário vai utilizar, para poder salvar o seu animal. Mas esses medicamentos devem ser feitos na veia, além de correção dos sintomas. Se o animal está com muita febre, faz antitérmico, se o animal está com um ataque cardíaco, vai fazer algum medicamento para diminuir o abatimento cardíaco e ele vai corrigir os sintomas. Isso é o que o veterinário vai fazer. Na sua casa, a única coisa que você pode fazer é colocar ou fazer um tourniquete. Se você viu o local da picada, fazer um tourniquete no local, no caso, uma pata, você prende ali um pouco o sangue da pata e você faz muito gelo no local. Você faz muita compressa de gelo no local para diminuir a circulação sanguínea ali do local, do veneno para o veneno não passar na pata, passar para o resto do corpo. E correr para o veterinário nesse intervalo, porque aí tomar as medidas cabíveis para isso, para retirar o máximo possível desse veneno. Caso contrário, não tem muito o que a gente fazer. A gente apenas consegue fazer isso. Fazer realmente um tourniquete, fazer uma bandagem no local, colocando muito gelo para diminuir realmente a circulação do veneno. Porque não tem nada que vá tirar esse veneno do animal, não tem nada que vá remover esse veneno. Inclusive tem alguns documentários bem legais lá na Discovery Channel, quem tiver condição de assistir, vale muito a pena você ver casos realmente do mundo que aconteceram de casos de picada. E é muito interessante você ver o contorno dos problemas, dos sintomas. Você depende muito do animal. Você precisa dar condições para que esse animal consiga reagir ao veneno. Dependendo do tipo de veneno é possível, dependendo da quantidade de veneno é possível, dependendo do tamanho do animal é possível. Animais de pequeno porte que tomam picada, muitas vezes o problema acaba sendo fatal. Então, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, espero que eles tenham ajudado você, se assim, dá o joinha, compartilha com seus amigos, esse é um grande prazer poder encontrar você no nosso grupo de vídeo caso você venha se inscrever, beleza? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!